Este é um projeto que se junta a tantos outros, que a Andrits e o nosso pessoal operacional trabalharam em parceria para atender essas premissas que para nós são muito importantes. Bem, o AshLish é um sistema bastante importante para a caldeira de recuperação, pois ela garante a sua campanha, que começou-se com 12 meses, hoje a gente está chegando a 18 meses. Então, esse sistema vai controlar os residuais de cloreto e potássio nas cinzas, e esse controle faz com que a gente não cause uma obstrução na passagem de gás. Então, a gente precisava de alguma solução que trouxesse uma instabilidade para ele, para que ele operasse maior tempo, sendo que ele não era algo que o operador ficava constantemente acompanhando. O Stickpoint possibilita acompanhar o risco de entupimento da caldeira e, com isso, orienta na tomada de decisão quanto ao ajuste de meta de remoção de cloreto do AshLish. Melhorou a eficiência de remoção de cloreto das cinzas e, com isso, a gente conseguiu aumentar o tempo de campanha da caldeira. O AshLish é um dos sistemas mais importantes hoje para as caldeiras de recuperação, porque é isso que determina o quanto a gente vai conseguir estender as campanhas da caldeira e até a integridade dela, porque se a gente tiver uns níveis elevados, tanto de cloreto como de potássio, a gente pode ter incrustações na caldeira, limitando o tempo de campanha dela. E o potássio pode atacar os sistemas de metais, causando corrosão nos tubos e também diminuindo a vida útil do equipamento. Então, o sistema de AshLish é extremamente importante e, principalmente, que ele seja o mais estável possível, que era o que a gente não conseguia aqui antes de ter esse trabalho de otimização junto com a Anderts. Então, junto com a proposta da Anderts, veio para a gente fazer o monitoramento do Stickpoint. Então, hoje a gente consegue determinar onde ele está e qual é o risco que a gente tem para a campanha da caldeira. Se existe esse risco, hoje ela é mais controlada. Ele vai mapeando esse risco de entupimento ao longo do tempo e a gente consegue tomar decisões preventivas de lavagem antecipada da caldeira ou de uma parada de caldeira relacionada com uma parada geral. Então, o projeto trouxe exatamente isso para a gente. A gente tem uma zona crítica de concentração de cloreto e de potássio. No caso, o cloreto aqui a gente controla entre 1,8% a 2,5%, a concentração. E o potássio é entre 3% e 3,5%. Então, o que acontece? Dependendo de como é esse comportamento do tratamento de cinza, do teor de cinza, ele vai colar ou grudar, aderir, entupir, em uma velocidade maior ou menor com a relação de temperatura. Isso é a questão do Stickpoint. Então, a gente mapeando isso e usando a ferramenta, a gente consegue definir qual é a área mais crítica e quanto tempo mais a gente tem de disponibilidade da caldeira antes de fazer a parada da caldeira. Uma caldeira, uma caldeira de recuperação operando constante, a gente tem volume de produção, a gente tem custo reduzido e também a gente traz segurança para as pessoas que estão envolvidas no processo, porque quanto menos intervenções a gente tem, mais seguras as pessoas vão estar no seu processo. Então, é custo, produção e também pessoas na parte de segurança. Como ele é inovador, não tem em nenhum lugar, no início do projeto eu até motivei alguns colegas a levar esse projeto um pouquinho mais longe, não só da instalação daqui de Piratriz e dentro da Suzano. Eu entendo que ele é um projeto que pode ser até uma tese de mestrado, pela complexidade que ele tem, pela interface que ele usou, né? De pesquisa, de análise, né? E do quão é importante para o setor de caldeira de recuperação, para o setor de recuperação química. O outro ponto é o nosso calendário de parada geral. Você tendo uma ferramenta dessa que disponibiliza para você uma visão e uma tomada de decisão entre grau de risco de quando eu posso parar ou dar um equipamento, eu contribuo para outra unidade falando, olha, eu consigo segurar essa parada e levar ela mais dois meses ou mais três meses. Então, a gente consegue conversar com o setor de celulose como um todo, né? O conhecimento de controles de processos e a Suzano tem a experiência nos processos de fabricação de celulose e papel e essa parceria tende a se manter por muitos anos. Eu não tenho conhecimento de que existe esse projeto em qualquer empresa fora do Brasil, eu acredito que não. Então, é nesse nível de grandeza que eu acho que esse projeto se conecta. É mostrar que a Imperatriz está no mapa, a Imperatriz promove não só crescimento econômico e social na região, né? Tirar pessoas da pobreza, melhorar a tecnologia local, pensar no social, mas principalmente levar o nosso nome, né? Suzano Imperatriz, para o mundo. Então, esse projeto tem essa pegada de inovação que é muito forte, né? E é um propósito, né? A gente tem que trazer a tecnologia, fazer o bom uso dessa tecnologia e esse projeto se conecta com tudo isso, né? A gente está fazendo esse bom uso da tecnologia, trazendo retorno para a companhia e a relação de ganha-ganha junto com a Andrids. A gente está fazendo essa ideia do mundo. A gente está fazendo esse disco. Eu vou te dar um bom uso da tecnologia.